Cristo nos chamou para a liberdade, mas até onde vai a nossa liberdade em Cristo? E o que a Bíblia diz a respeito de se ingerir bebidas alcoólicas, logo após a vinheta? Esse é o primeiro vídeo do ano de 2019, com dois temas pertinentes e muito importantes no meio cristão. Primeiro sobre a nossa liberdade em Cristo, baseado em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Até onde vai a nossa liberdade em Cristo? Será que essa liberdade em Cristo é uma porteira aberta, aonde nós podemos andar e ir e ir, até onde nós bem entendermos? Baseado nisso, será que nós cristãos podemos ter uma vida desregrada, sem regras, sem preceitos a cumprir? Sem termos uma responsabilidade perante Cristo e perante as Escrituras Sagradas? Porque é isso que parece nos comentários de muitos vídeos aqui em meu canal. Principalmente por parte daqueles que aderem ao movimento dos reformadores, dos opositores da congregação cristã no Brasil. Aos Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim No contexto deste capítulo, Paulo falava com os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, alertando a eles sobre falsos apóstolos que queriam fazê-los voltar aos julgos e aos preceitos da lei. Ou tentar judaizar os cristãos gentios que haviam se convertido. Então muitos queriam que os convertidos ao cristianismo, ao evangelho, voltassem aos julgos pesados da lei. Por isso que o apóstolo Paulo disse, fostes para a liberdade que Cristo vos libertou. Uma liberdade para servir a Deus e a Cristo, sem os sacrifícios e sem os julgos pesados da lei mosaica. Porque havia 613 mitzvot ou mandamentos que foram dadas para os judeus, que na verdade mais atrapalhava do que ajudava, escravizava o povo judeu. Imagina colocar esses 613 mandamentos em cima dos gentios. Esses 613 ritos da lei, como fez com o povo de Israel, acabava matando do que salvando. Condenava e depois matava. Cristo veio para libertar o povo judeu e nós gentios de tudo isso, de todos os julgos pesados. Cristo veio nos dar uma liberdade, mas uma liberdade com a nossa consciência baseada nas escrituras. Nós somos livres, mas ao mesmo tempo nós somos escravos. Paulo aos Gálatas, neste mesmo capítulo, no versículo 13, ele disse Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia não useis da liberdade como desculpa para vos fraquear a carne, antes sereis servos um dos outros mediante o amor. Como nós lemos nesse versículo, não é porque nós somos livres que nós podemos dar lugar, satisfazer a nossa carne, satisfazer os nossos desejos e massagear o nosso ego achando que nós temos uma liberdade, que podemos fazer tudo o que a nossa carne desejar. Mais uma vez eu repito aqui, nós somos livres e escravos. E eu vou ler para você 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Você era livre lá no mundão, agora você é escravo e escrava de Cristo. Então está vendo que nós temos uma liberdade, mas ao mesmo tempo nós não temos a liberdade que muitos acham que tem? Então essa escravidão nos impõe a obediência, ser obedientes, a ter temor no nosso coração. Quem assiste os meus vídeos sabem que eu sou extremamente contra o legalismo. Eu não sou a favor de paradigmas criados, de padrões formados que julgam pela aparência exterior. Quem aqui assistiu o meu vídeo sobre usos e costumes CCB, e quem está chegando agora que também não assistiu, procure aqui no meu canal, usos e costumes CCB, que você vai encontrar esse vídeo. Quem assistiu sabe o que eu acho, o que eu penso desses protótipos criados, né? Que são usados para medir a fé, a crença e a santidade das pessoas. E usar um modelo como padrão, dizendo que se você não se vestir assim, você não é crente. Se você não andar assim, você não é um cristão. Criar regras sem um respaldo bíblico. Porque o que é bíblico é bíblico, e o que é preceito de homens, é preceito de homens. E preceitos humanos estão em todas, na maioria das denominações. Você consegue entender o que é doutrina bíblica e o que é preceito de homens. Mas essas coisas não anulam em nós a responsabilidade e a consciência que nós temos preceitos a seguir. Nós temos responsabilidades cristãs para cumprir. Não é porque Cristo nos chamou para ser livres, nos chamou para liberdade, que nós vamos ser uns cristãos irresponsáveis, sem compromisso com a palavra, com as escrituras. Em Colossenses capítulo 2, do versículo 16 e 17, fala que ninguém nos julgue pelo comer, pelo beber, pelos sábados, pelas luas novas, dizendo não toqueis, não manuseéis, que são tudo coisas que perecem pelo uso. Paulo estava mais uma vez censurando os falsos cristãos, os falsos apóstolos, que continuavam a querer colocar jogos pesados nos cristãos, para que eles continuassem nos rituais da lei. Querendo fazer um cristão convertido andar, se vestir, comer igual a um judeu. Só que no capítulo 2 de Colossenses diz que ninguém nos julgue pelo comer ou pelo beber. Mas isso não quer dizer que nós podemos sentar na mesa dos demônios e comer das suas ofertas, dos seus manjares, participar dos seus sacrifícios e das suas oferendas. A graça de Deus nos deu liberdade e também nos fez escravos. Nos dois últimos vídeos que eu postei aqui no canal, que eu falei sobre festejos mundanos, encarnais, pagãos, alguém me falou esse versículo, citou esse versículo para mim, dizendo que nós podemos festejar qualquer data, que não tem problema nenhum. Então se em Gálatas 5 fala que Cristo nos libertou, nos chamou para a liberdade, e em Colossenses 2 diz que ninguém nos domine, Então se formos pegar esses versículos fora do contexto, então a libertinagem está liberada. Então a conduta desregrada é permitida. Esses reformistas que é contra os ensinamentos bíblicos e doutrinários e contra a congregação cristã no Brasil, eu quero saber qual é a tese que eles vão usar contra esse vídeo, que está totalmente claro na luz das escrituras, e a exegese bíblica que eu estou fazendo aqui está totalmente alinhada com as escrituras. Será que a liberdade que os reformadores antes de receber a pregoam, será que está alinhada com a boa consciência cristã mediante esse vídeo? Tem um monte de cristãos aí usando as palavras que dizem que Cristo nos chamou para a liberdade, para tomar cachaça, beber cerveja, encher o goró de bebida alcoólica. E nesse assunto da liberdade em Cristo, entra a questão da bebida alcoólica. O cristão pode ou não pode beber? Eu particularmente sou totalmente contrário ao uso de bebidas alcoólicas por cristãos. Eu acho muita incoerência cristãos ser dados a bebidas alcoólicas. Mas se eu disser nesse vídeo que a Bíblia proíbe beber, eu estaria falando algo de mim mesmo, porque as escrituras não proíbem em lugar algum a ingestão de bebidas alcoólicas. A Bíblia não diz que é pecado beber. A Bíblia diz que se embriagar é pecado, que beber descontroladamente é pecado. Os excessos da bebida alcoólica é pecado diante de Deus. Ainda diz que o beberrão não terá parte no reino dos céus. Eu teria inúmeros versículos para desmotivar você que toma um golinho socialmente, que bebe socialmente. Eu teria vários versículos para desmotivar você de ingerir bebida de álcool. Mas aqui eu vou resumir com alguns versículos para você entender. Em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 31 diz assim Você acredita que nós bebendo cerveja, whisky, vodka ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica, nós estaríamos bebendo para a glória de Deus? A pessoa que bebe e se mantém sóbrio, não se embriaga, não tem como condená-lo. Mas existem muitas pessoas, inclusive irmãos nossos, que são descontrolados e bebem desenfreadamente. Enquanto não secam todas as garrafas que vêm pela frente, não estão contentes. É por isso que infelizmente muitos rotulam nós da Congregação Cristã do Brasil como Congregação Cristã no Barril. Para quem não sabe, o álcool é considerado uma droga. É uma droga psicotrópica, que atua no sistema nervoso central, causando dependência e mudança de comportamento. Para você ver como que o álcool faz mal para as pessoas. Então se o álcool é algo mal, eu vou falar para você o que as escrituras falam sobre o mal. Afastai-vos de toda forma de mal. Mediante todo o mal que a bebida alcoólica faz, a droga perigosa que ela é, só esse versículo é suficiente para você se desmotivar e ingerir bebidas alcoólicas. Então nós devemos nos afastar do álcool e de todas as consequências más que ela faz na vida da pessoa, da família e da vida espiritual. Pessoal, você viu até onde a nossa liberdade vai? Você que acha que beber socialmente não é pecado, veja então as consequências que a bebida traz que são pecados diante de Deus. A nossa liberdade cristã se resume em um versículo que eu irei ler aqui para vocês. 1 Coríntios 6, versículo 12. Para você que está estranhando a tradução, eu estou lendo a tradução King James. Veja o versículo que resume a nossa liberdade em Cristo. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Após esse vídeo, quando você for pegar um copo de bebida alcoólica, olhe bem para a bebida e imagine, raciocine o mal que a bebida faz na vida das pessoas. E mesmo você bebendo socialmente, não deixando o álcool te dominar, imagine o que ela pode fazer com você. Antes de você praticar qualquer coisa que desagrade a Deus, você se lembre do que está escrito em Efésios 2, versículo 22. No qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Não te esqueça que nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Em Gálatas 5 diz que Cristo nos chamou para a liberdade. Em Gálatas 5, versículo 13, diz assim. E você que criticou o meu vídeo anterior sobre eu ter falado que a Congregação Cristã no Brasil não comemora Ano Novo, e alguém dizendo que é uma festa que não tem problema, que não é igual Natal, que é uma festa que existe, não é igual Natal, que é uma mentira. Historicamente, a passagem, a comemoração do Ano Novo, da maneira que o mundo faz, é uma comemoração pagã. E muitos dizendo, não, nós somos chamados para a liberdade, comemorar Ano Novo pode. Se você quer compreender até onde vai a tua liberdade cristã, a liberdade que Cristo te chamou, eu aconselho que você leia aos Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21, para ver se você não está praticando nenhuma dessas obras da carne que podem impedir eu, serve para mim também, podem impedir de eu entrar e você entrar também no reino de Deus. Se você gostou desse vídeo, eu peço humildemente, deixe o teu like. Se você não gostou, também deixe o teu dislike. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações, e você que é inscrito, verifique se o sininho está ativado corretamente. E compartilhe esse vídeo com a família, com a irmandade, com os irmãos, com todos aqueles que você acha que esse vídeo teria alguma relevância. Termino saudando a todos vocês com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.